Esse é o Isaac Martins, tá porra, não dá pra brincadeira, caralho, caralho, caralho. Esse é o Isaac Martins, tá porra, não dá pra brincadeira. Esse é o Isaac Martins, tá porra, não dá pra brincadeira. Esse é o Isaac Martins, tá porra, não dá pra brincadeira. Água do bar e ação, porque patriciou todo o bar, todo o que ia ser. É o Isaac Martins, tá porra, não dá pra brincadeira. Quando chega a nossa vez, elas querem namorar. Elas fingem, elas fingem, elas fingem, elas fingem, elas fingem. E te ama pra ganhar aquele pico. É o Isaac Martins, tá porra, não dá pra brincadeira. É o Isaac Martins, tá porra, não dá pra brincadeira. É o Isaac Martins, tá porra, não dá pra brincadeira.